E aí pessoal, aqui é o Exebit Smell Productions e episódio 3, yeeeey! Ou parece que agora vamos para uma discotecazinha? Se é que a gente veja lá umas garotas? Umas...umas moças? Já chega... Mas é...quando quiseres... Claro, aí está. Mais um bocadinho. Ok. Ainda não chega. Eu percebo. Rápido? E aí nós estamos pensando que nós completamos o treinamento. Os garotos sabem que vocês não podem me escapar. Eu sei, mas isso é grande. O Uncharted. E esse tipo de jogos. O Uncharted, Battlefield... E esses jogos... Mimaram-me. Já estou habituado... A HD, a gráficos como deve ser. Está todo vazio nesta cidade. Onde é que estão as pessoas? Onde é que está a vida? Está mesmo mal habituado. Isso é tão perto do que a gente pode. Nós todos queremos os fugir. Vocês são os unidos que estão em HD. Vocês virão que estão contentes. É que aqueles ali à frente...coitados. Parece ser um dos jogos de 20 anos. E eu. Eu também estou em HD, não é? Muito bem. Ora... Onde é que está aqui ninguém? Miguel e Alvarez Cabrera. Coyotes. Pessoal-smugglers. Não sei por que eles são apresentações químicas. O Cabrera é por mim. Não é política. O que é que a NSA... O que é que não pode ser a NSA? O agente de Alvarez Cabrera. Houve alguma coisa. O objetivo é confirmar que são todas as armas do Cabrera. O seu é que se mova quando ele está. O agente de Alvarez Cabrera. O agente de Alvarez Cabrera. Será que ouviu o laser? Yuhuuu. Yuhuuu. Não vêes o laser incrivelmente vermelho apontado à tua cabeça? Mesmo à tua frente. Nada. Ok. Tudo bem. Tive ali um grafite em tua hora. É o horror da tua estupidez que tu segue este. Neville chegou. Estou passando por um segredo de segurança em seu áudio. Oi? O Paco vai fazer o laser. Não sei porquê, mas acho que eles vão fazer o laser. Ele é a prioridade 1. Ei, onde está a sua bagagem? Ele já está rodado. Não. Não. Vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Danilo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Portanto, se você sair da porta à direita, você irá sair fora e ser capaz de voar-se através da janela. Oh, não. Pega-se. Isto é a coisa de mandar-nos as tropas no X e fazer-nos tudo no X. Como é que eu consigo? O que é que eu consigo? Eu tenho o que você quer, mas você tem que dar-me um lugar para me livrar. Quanto é que eu preciso? Eu te disse. O cara tem uma sniper, porra. Uh, headshot. Calma. Vocês vão por aí. Eu vou aqui por cima. Oi. Oh, diabo. Ah, eu lembro desta parte. O cara está usando a arma mais... Com menos pontaria do jogo inteiro. Até dá pena. Vamos mostrar qual é que é a arma. Já agora, qual é que é a outra arma que eu tenho? Ah, é esta. Esta é a arma que tem pior pontaria do jogo. É ridículo ainda isto. Tumba! Que é que é? Por cima aparece uma arma de brincar. André. Sim, é importante recarregar-se na próxima pessoa que pegar nela. Deus livre que os meus inimigos tenham uma arma que não esteja carregada para me matarem. Hum... Quero-vos ver para vocês a trabalhar outra vez. Engraçado. Vocês são uns gajos que trabalham bem. Alguém viu? Não. O que estão indo? Não. Ele durou pra você. Eu me separando! Como um servidor. Ah! 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 Escreve! Como um endereço! Ah!" E ação, parceira! O que é que estas são situadas? Não tem nem uma parede perfeitamente boa. Eu assumi este efeito. Fichai? Ah, fichai. Bem, eu não sei. Já sabem, se forem fotógrafos e quiserem uma fichai, se quiserem uma un fichai, comprem uma coisa de visão noturna. É a maneira mais simples, como era ouvir. Quer dizer, podia ter vindo por aqui por baixo e evitar esta confusão toda. Ah, essa é o que mais engraçado. Ah, e vamos! Vocês são atrás de vida, que eu nem vos digam os quantos. Estim mais quieta quando já é a minha espera. Estou aqui! Vocês já sabem. Se alguém abre a porta. Não dê-los uma clixão! Não dê-los uma clixão! Não dê-los uma clixão! Não dê-los! Não dê-los! Não dê-los! Tome-me! Agora vai dar-lhe a ninguém. Ok, bem, parece que este foi o episódio 3. vemo-nos no próximo episódio pessoal